E aí meus amigos, vamos falar dessa maquinha aqui, arco guia espécies, excelente arco para iniciar, serve para caça e para peça, que é um arco extremamente rápido, caça de avali que é permitido no Brasil, extremamente rápido, 320 FPS, ele vem de palo com essa mira, Trompt Reed, S-Bisquid também da Trompt Reed, loop, pip, estabilizador, o arco já vem completo para uso, entendeu? Ele tem também essa antivibração, os vencedores para livre, é um arco que você pode regular ele para 23 a 30 polegadas no seu tiro, dependendo da sua puxada, você regula ele, você mesmo pode regular, o manual dele vem ensinando a regular, você tira o parafusinho, mexe ele aqui, ele já faz a regulagem, esse aqui é um modelo que vem para você também controlar a libra dele, o peso da puxada dele, de 55 a 70 libras, entendeu? Porém, com o let off dele de 80%, você quase não sente esse peso, diminui bastante, diminuiu 80% do peso Ele também pode ser vendido de 45 a 60 libras, esse aqui é um modelo de 55 a 70, entendeu? Então, é um arco para iniciar excelente, é linda essa nova pintura da Bia, ficou maravilhoso, arco muito bem feito com esses detalhes pretos e essa pintura, é um arco extremamente preciso, rápido Já vem equipado com um quiver e todas essas acessórias que eu falei para vocês Então, para iniciar, essa maquininha aqui, ó, via espécies, 2018, lançamento É isso aí, galera!